Aprendeu fuzis, pistolas e munições, além de mais de 12 toneladas de maconha. 12 toneladas. Deixa eu conversar com o Lúcio. Ô Lúcio, nós estamos falando de 12 mil quilos. 12 mil quilos. Fica imaginando onde só podia se transportar numa carreta, não é Lúcio? É muita cara de pau, viu Paulo? Porque essa abordagem foi lá na PR-263 em Toledo, região de Cascavel, e os policiais encontraram esse motorista nervoso. Quando eles foram até o caminhão, estava ali tudo enrolado, os tabletes de maconha, mais de 12 toneladas e também, Paulo, 6 fuzis. Então tinham 3 deles, 5.56 e 3.762, mais 11 pistolas, pistolas também estavam na carga, e 1.090 munições. Tudo isso foi apreendido então com esse caminhoneiro que foi levado até a Polícia Rodoviária Federal. Agora esse homem, é claro, né Paulo? Vai responder aí pelo crime de tráfico internacional de drogas, e também tráfico de armas, que estava trazendo tudo do Paraguai, e a polícia não informou a nossa equipe de reportagem qual era o destino final dessa carga. Agora é muita cara de pau, Paulo, porque o material estava enrolado num saco plástico, apenas na carroceria, não tinha mais nada para disfarçar. Na cara dura, este homem acabou pagando, está preso. E agora o bem é grande para o lado dele, hein Paulo? Ô Lúcio, 12 mil quilos de maconha. Não adianta eu te perguntar quanto custa uma maconha, o quilo da maconha, eu sei que difere da qualidade da maconha. Mas também não quero nem saber, sabe por quê, Lúcio? Porque eu e você, se nós soubermos quanto custa o quilo, vamos errar na hora de multiplicar o quilo por 12 mil, não é isso? Claro, claro, tem que encher de zero ali, seu Paulo, tem que encher de zero. Vamos errar, então deixamos, valeu, Lúcio. Bom, gente, bandido...